Bom dia, gente! Bom dia! Hoje nós estamos celebrando o dia de que? O que aconteceu no dia da independência do Brasil? O Brasil ficou independente de Portugal, quer dizer, passou a ter rei próprio no Brasil. Então, essa data é muito importante, porque marca uma história de liberdade, de não a escravizão de Portugal. O Brasil passou a não ser mais escravo de Portugal, não ser mais dependente de Portugal, como se chama liberdade, né? A gente não ouviu o hino, sem saber, que no hino vai haver uma letra sobre liberdade, né? Então, esse dia é muito importante por causa disso. A gente vai fazer um desfile, como é sabido de todo, que foi ensaiado. Nesse desfile, eu quero o segundo. Primeiro, a gente vai ouvir o hino nacional aqui, o Brasil. Para ouvir o hino nacional do Brasil, vocês vão ter que ficar com a posição de sentido. A posição de sentido é o quê? O aluno fica assim, né? Ereto, olha, não está no meu colega. Não ficar coleçando naquilo e saindo daquilo do lado do salão, entendeu? Vocês vão acompanhar a letra do hino que vai passar na televisão. Aí, vamos cantar todos juntos, desde o hino, o hino nacional brasileiro, né? E depois também vai passar outro hino, que vocês não conhecem ainda, a gente pode conhecer ainda. É o hino, o hino da independência. Abra a bandeira, abra a bandeira, abra a bandeira, abra a bandeira, chama ele. E muito silêncio, sem corretivo para lá, né? Vamos ouvir o hino nacional do Brasil. Todo olho para a carreira de mãos e acompanha cantando a letra do hino. Bem-vindo. 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 Amém. 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 Amém.